Senhor Primeiro-Ministro, nestes tempos terríveis que estamos a viver, foi de facto angustiante ver alguns desnortes da União Europeia nos primeiros dias. Ver o Comissário Varhey, nomeado por Viktor Orban, anunciar que suspenderia a ajuda aos palestinianos, ver o alto representante Borrelho marcar bem as fronteiras e dizer que quem fala em nome da União é ele e não a Presidente da Comissão, e ver até o seu homólogo húngaro voar para Pequim para se encontrar com Vladimir Putin, que é o grande beneficiário deste colapso do sistema internacional em que cada ator oportunista tenta usar a força para cumprir com as suas ambições. Por outro lado, foi muito bom ver a consistência e a coerência do secretário-geral António Guterres e Portugal tem toda a obrigação de estar do lado das exigências que ele fez, de cessar fogo imediato, de corredores humanitários, de ajuda aos civis inocentes, de libertação dos reféns como condição essencial e até agora que tivemos este ataque sobre o hospital ontem na faixa de Gaza, de acesso por parte de uma missão de investigação independente para sabermos o que lá se passou, porque a verdade é que aquelas pessoas, que tenham sido de um lado ou de outro, continuam mortas, mas podemos ainda salvar muitas vidas se fizermos aquilo que o secretário-geral Guterres propõe. Mas também é preciso, porque esta guerra está a atingir um ponto de não retorno, é preciso deixar claro perante um governo de Israel que o direito à sua defesa não significa alterar dados no terreno que tornem mais difícil ainda resolver o conflito. E desse ponto de vista, Portugal deve não só esperar pela coordenação europeia para reconhecer a independência da Palestina, mas deve procurar dinamizar e liderar esse esforço. Porque há vários países da União Europeia que já reconhecem a independência da Palestina. E reconhecer a independência da Palestina é uma das formas de, através da autoridade palestiniana, isolar a organização terrorista Hamas, mas também dizer aos elementos mais extremos na política israelita que não, não vão utilizar esta guerra para acabar com a solução dos Estados. Mesmo num momento mais difícil, é aí que temos que dizer que a comunidade internacional não tolera mais guerras, não tolera mais violência e que o que é necessário é caminharmos para a coexistência naquele território de dois Estados internacionalmente reconhecidos. Não se entende como é que com uma resolução em 2014 já aprovada nesta Assembleia da República e devo anunciar uma entregue hoje pelo LIVRE, o Governo português não envida já todos os esforços para poder reconhecer assim que possível a independência da Palestina. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.